Música Sustentabilidade, a importação de hidroclorofluorcarbonos passa a ser controlada pelo Brasil. O gás é usado em refrigeração, geladeiras, aparelhos de ar-condicionado e eles contribuem para a destruição da camada de ozônio. A equipe de reportagem da redação da NBR preparou uma matéria sobre o assunto que você assiste agora. Música Você sabe o que é hidroclorofluorcarbono? Não, não. Música Muita gente não sabe, mas essa substância, também conhecida como HCFC, é um gás de refrigeração e está presente no dia a dia. É usado, por exemplo, na fabricação da espuma encontrada em volantes de carro e braços de cadeira. Música Essa substância é extremamente nociva ao meio ambiente. Ela é uma das principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios ultravioletas B emitidos pelo Sol. O HCFC também está presente em aparelhos de ar-condicionado e geladeiras. Ele substitui o antigo CFC, que era ainda mais prejudicial à camada de ozônio. Quando o CFC foi definido um cronograma de eliminação do CFC, a substância alternativa naquela época, em que foi definido que os CFC eram danosos para a camada de ozônio, danosos para a camada de ozônio, os HCFC eram as substâncias que poderiam fazer as mesmas coisas que são utilizadas no sistema de refrigeração e ar-condicionado e também como agente expansor da espuma. Música É por isso que o governo federal vai controlar a entrada no país de hidroclorofluorocarbono. A medida vai ajudar o Brasil a alcançar as metas estabelecidas no Protocolo de Montreal, no Canadá, em que 197 países se comprometeram a tirar de circulação as substâncias que destroem a camada de ozônio. Música Estamos nos preparando, já tem 25 anos que está havendo uma eliminação dessa substância. Então vai continuar existindo a geladeira, a poltrona, o sofá, a cadeira, o ar-condicionado. Só que aquelas substâncias que eram utilizadas para a refrigeração ou como um agente expansor da espuma são substituídas por outras. Então vão retirando algumas substâncias e colocando outras que são mais ambientalmente corretas, tanto para a questão da camada de ozônio, quanto em relação à proteção, evitar o aquecimento global. Música O Brasil não produz essa substância, mas importa de outros países. Cabe ao Ibama controlar a entrada desse produto no país. O objetivo é reduzir ano após ano a importação desse gás até 2040, quando ele será totalmente substituído. Nós temos uma cota anual que vai ser observada, então 1.327 toneladas é a quantidade total que o Brasil pode fazer de importação de HCFCs. Então cabe ao Ibama fazer esse controle. Então a parte de cotas que as empresas importadoras já sabem e cabe a nós fazer esse controle a partir de anuências no Circus Comex, que é um sistema de importação para esse tipo de produto. E aí tem toda uma meta para 2015, 2040, que vai diminuindo essa cota. Não vai existir novas empresas importadoras, só as que existem hoje e elas vão ser... cada um vai ter uma cota. Então cada um vai ter uma cota. Ah, o mercado e essa discussão foi uma discussão ampla entre o governo, com as empresas importadoras. Então isso não é pegar ninguém de susto. Já tem uma... já tem toda uma discussão em relação a esse mercado. É uma coisa que é feita gradualmente. Não é porque essa substância vai ser retirada. Ela está sendo retirada. O setor que manufatura esses produtos, eles já vêm substituindo essas substâncias. Não é uma coisa que vai de uma hora para outra. Você vê que é um cronograma que começa em 2013 e termina em 2040. Então é uma coisa bem tranquila.